E aí pessoal, firmeza, trazendo mais um vídeo aqui de Death 2 num pubão da hora aqui de Turbine, mati um, com a Lari aqui de novo. Essa pessoa muito maldosa. Caralho, vamos ver. Droga, ai, acabou o meu município, caralho. Vamos subir para... Mas você não chanta brincando. É Juvenilson. Fala seu nome de macho verdadeiro. Jorge. Mentira, Jorge é minha picareta. Morri. E minha panela. É o Jorge 2.0. Dá para destruir facinho ali. Só preciso pegar a mira certinho, manja. É, vai demorar então. É, só preciso acertar certinho ali. Dois tiros lá, destruiu. Ai, o Uber está segurando. Vai, 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 vai. Aí porque eu pinchei a melee. Ah, destruiu tudo. Avança time. Caralho, eu errei. Aqui. Ah, é aqui, capeta. Uh. Só aqui. Eu peguei. Cadê a tel? Já levaram? Cadê? Nossa, lá em cima. Quem foi o demente? Puta que pariu, mano. Está lá em cima. Eu vou pegar também aí. Cozica, moleque! Vamos. Pega Parabéns 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 Matei o fornecedor ainda Matei o fornecedor ainda Matei o fornecedor ainda Matei o fornecedor ainda Matou um fornecedor É Eu mato fornecedores Carai, mitei agora Eu já tentei por lá Então Eu sou Zika Ó vamos ganhar Pã 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 Demoni gato Ai ai Vamos aqui esperar né Meu Deus Olha lá ele foi pro blue Vem 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 que tem vaga Vem que tem vaga Boa Pã 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 Ai que lag Tô gravando Nossa nem tá travando tanto hoje Que estranho Acho que é o mapa sabe Vou começar Vou voltar jogando Turbine Ave Maria Fui uma briguinha Querido 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 Travou meu jogo Morrendo Parabéns PC de açúcar Quando esquenta derrete Fiz essa piada agora Mereceu um hatch Eita pipoca Hahahaha Eu hatch Não tenho hatch Pobre Opa abraça ele depois eu devolvo a cabeça Ai 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 Vem voltar Ele morreu Nossa psicanal spy Vem aquele scout muito zoeiro vamos tentar pegá-lo Achei que ele morreu Não, não, não. Não, não, não. Meu mouse está duro hoje, meu. Aconteceu. Não adianta. Não, não, não. Ah, mentira que eu acertei a parede, credo. Não, nem sei que eu acertei. E aí, pessoal, a surpresinha era essa aqui. Ó, ó, mais um Inusual Yellow é foda pra caralho, né, mano? Oh, meu Deus do céu. Os de Heavy. Tava com um de par, tava com... Começou com um de Soldier, né? Começou com um de Engenheiro, aquele lá, aquele Câncer. Aí pulou pro de Soldier, daí peguei um de par, agora tô com um de Demo. Ah, muito obrigado o RollerFuck. É RollerFuck? RollerFuck, que me deu lança-foguetes festivos E todo mundo de Portugal aí que assistem os vídeos. Eu tava jogando de quê, né? De Demo Knet. E todo mundo de Portugal aí que assiste nossos vídeos. Eu sei que tem uns 20% de Portugal que assiste. Um abraço a todo mundo bem especial aí. Um abraço no peito. E a Lari mandou um beijo pra vocês. Ahn? É isso aí, manda um beijo pros caras de Portugal, Lari. Ahn... Xoxo! O que é isso? Xoxo. O que é xoxo? Eu vi os gringos tava falando pra mim que xoxo eu e... Deve ser um beijo pra braço. Não. Vai morrer. Não, não vai. Sou imorbital, sou yellow. Vamos ver se tem stick aqui. Eita, pipo. Ai-ya! 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 Vai sua cabeça. Ai-ya! 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 Eu acho que acabou a minha munição. Não, não. Preciso de vida. Puta, eu peguei vida e não deu nada? Não entendi agora. Vamos recuperar o... Ah, morri porque eu sou idiota, cara. Nossa, eu morri porque eu... Eu morri porque eu sou idiota. Vai, Aaron. Vai, que consegue, cara. Vai, seu cara. Vai, escoteiro. Papo, rite aí. Oh, vamos arrancar a cabeça dele de novo. Ai, filha da mãe. Filha da mãe. Ai, você é meu. Doce. Que zoeira. разб� croca Tá, tá muito easy hoje. Tá todo mundo morto do blue. Olha isso, tá uma pega. Eu vou ficar aqui no ponto O ponto? O ponto é? Estão fazendo... como chama isso? Como chama isso que eu esqueci? Fica na base lá Ó, uma vítima Que legal Para caralho Agora, meu demon Tem no uso do mempool? Não, né? Podia ter, ia ser da hora É, eu não sou rico não, eu não comprei a Microsoft ainda, tá? Microsoft Hahaha É a pequena software Ah Pegaram uma cintela? Pegaram Vamos defendê-la Ai Nossa, aqui eu fiz Fredo Caralho Estou meio Meio não Estou vesgo hoje Estou louco O cara pegou Pegou tudo aqui Peguei então? Estou meio easy Ai Sticky Tô 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 Ali, 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 ali Vou fazer a coleção do Ah, morri! Droga! Eu ia dropar Intel e fui olhar para o teclado Porra! Eu nunca sei qual o botão que dropa Intel L, né? Nunca lembro Ah, tá muito easy, isso não é foda-se Estão roubando meus kills Eu acho que eu não tinha tirado Oh, deu um banuquillo Vai chorar Oh, meu scout O Spy quer dizer Ai, Jesus Tá muito easy, mano Tá chato, ai, tomei punk Eu ia morrer por esse câncer Nossa, velho, o cara tá indo agachado Só com a zoeira Nooo, deixa eu ver se a zoeira é melhor Deixa eu ver a zoeira Eu passei da zoeira É, nosso Intel Onde tá também Vou pegar um pouco de heavy Então Puta, mas eu tô um câncer agora, viu Puta que valeu Por que ninguém pega Intel Pegaram E aí galera, voltando a gravar Que porra é esse um Spy andando What Tem gente Ai, onde foi? Ai, travou aqui FPS caiu de leve pra zero Ai Picadinha de FPS Tem que ter, né? Se não tiver Se não tiver não tem graça Se não tiver não tem aquele gostinho Gostinho de desespero Ataque de extracão Sim Nossa, velho O cara viu Ele tá podendo Muito resto Caralho Eu tô Pyro? O que que é isso? Onde agora tem Pyro? Eu morri de bodão Eu tenho que ficar pausando porque é 20 segundos de respawn Então Muito tempo de respawn Pra gravar é ruim Pra gravar é ruim Ah, não fica com cara do Reflect Eu dou espadada nele e não morre A crítica não tira mais 120 não? Tem que tirar Tira Médico 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 Ah, não Ah, mas Ah, não é um bichinho pequeno Bicho Olha o sniper ali, ó Nossa, mas é Efe de cada caída Cara, que nojo Eita, pipô Quanto nego Estou fazendo o cancer Que nem eu Ah, eu tomei critico Nossa, vai. Tanta violência assim Machineiro strange ainda Se eu tiver uma máquina strange eu não vou dar um Não vou dar um HS, cara Estou de raio Estou de país Estranho de parte de HS e não dá nenhum Ah, eu vou botar de Soldier para subir ali, eu adoro subir de Soldier ali É a porra do Spy Ai, carai O PC não está tão bom assim para gravar mais Coitado do PC Estou pensando Formatei um em casa aqui já Estou pensando em formatar esse agora Opa, Soldier, carai, eu não vi ele Caraca, estou meio lerdo Não sou Matei dois ou não, matei um Ai Tem um pouquinho de Soldier, está vendo? 5 minutos mais atrás de Minimination Ah, pipoco Tem Na casinha lá em cima, na casa blue, do seu lado, tem TP e Sentry Destrói lá É essa aqui? É, essa aí mesmo Deixa eu tentar te achar Não, lá embaixo, né filha, você tem que voar lá, você não sabe Deixa que eu voar lá Não, é muito stickera você, viu? Acho que tem um Spy atrás de você Vou pegar meus Pipes de Jesus Ai, pensei que eu não ia conseguir Olha, já destruiu tudo aqui já Mentira Spy amiguinho Morreu Ah, me matou, morreu Puxa, deu um em um Porque, nossa, olha, depois da minha morte contou um que o Street Olha que mágico aqui Eu sei que não fica na próxima partida, mas contou Conta até que o Street, quando a pessoa morreu já Eu morri E matei E contou um, mas não durou Ah, porra, tem dois Nossa, que cagado, nunca mais eu faço isso Ah, não, vai tomar, não me deu curso isso Eu vou tentar gravar pela placa de captura Que tem do GeForce Experiancer Ele fala que eu posso gravar conteúdo de games Eles tem que pular Conteúdos games místicos Pariu, que lag, cara Olha lá Vamos ver horas Acho que vai ser meio difícil a gente perder hoje, essa partida Ah, roubou meu filho Chaxinha Não sei que eu não tinha matado o engenheiro Vou morrer aqui se eu ficar aqui, se eu for pro lado também vou morrer, então vou tentar a sorte e ficar aqui Não, não deu certo Eu estava percebendo isso Por que será? Por que será? Esse é molhier Porque tem... Devia me gostar de mim É o que mais É que eles são viados Ai Errei a hot jump Esse maluco me matou, morra Tinha um médico aqui E aí, firmeza? Pegando fogo aqui de lag Ai meu Deus, só acontece comigo isso Faz tempo que eu não jogo em um server que tem 15 segundos a mais de res Morre logo, caralho É macaco É macaco É macaco? Não, mas é igual Meu filho? Cadê meu filho? É um spy Spy de scout aí É igual Não, eu só botei na madeirinha ali, as sticks destruem tudo, velho, tinha duas centros Nossa E tem transporte, por exemplo Acho que só não foi febre Ah, meu Deus, Spyro de novo de Buck Banner Vai que? Vai acabar já Nossa, o nego fazendo Spaw Camp, velho Spaw Camp, não Spaw Kill Spaw Camp Vamos ganhar Ah B 2 3 2 1 Perdeu Me perderam Vamos ver Ela vai pegar o Hyde Ai, ai, tá lag Ai, ai Desculpa aí, né? Não quero matar o engenheiro 30, 30, 30 Aff, matou o mínimo Ai Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse Glam Gameplay Gameplay Glaglado Não, mentira Esse meu Gameplay Tá difícil hoje, hein? Gameplay Gameplay Pronto, falei Gameplay Não, tá linda Gameplay Calma, já consegui já Fala então Gameplay, porra Fala Fala Comprou-nos igual o meu só para os tentar Não 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 Daqui a pouco eu compro um do Dosh também Tô nisso dentro Na coleção é ostentadora de corações É daora, C9 é daora, eu gostei Daqui a pouco eu compro um Dosh Eu preciso mudar o nome desse daqui pra Dosh com EBR Vai Vai Comprar Pegue Vai Ah, falei isso dá para mim comprar Vai Vou comprar e vou pôr Vai Vai se foder Não Não MISC Ferramentas Nossa, Ian Você vai comprar pelo mercado do Steam? Não, não, caralho Você não tá vendo aquele que é o ulti post? Pera aí, tiquita de descrição não, né? Nem me tag, porra Quase comprei errado também Ok Ostentando 4 reais na Steam Daqui a pouco eu coloco Só vou morrer aqui E eu saio do servidor Eu não vou matar aquele Pyre ali porque ele tá de zoeira, sabe? Ai, tô meio crítico Bom, eu vou sair aqui do servidor Me sugere o nome daora pra eu colocar ali Dosh, Dosh Dosh, grab some money O que que eu falei? Ah, acho que ia ficar ruim Vou colocar só Dosh e o EBR Dosh Como é que foi, né? Cida puta O P Morre Demônio Pronto Tá Dosh O EBR O E3, né? O... Com o número 3 Rostentação E o BRBR E um mais um Dosh Olha o Dosh Dosh Rostentação 1, 2, 3, 4 Vamos colocar 4 também H pra ficar igualzinho 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Acho que não vai dar muito grande Ih, tenho certeza Ó Dosh O EBRBRBRBRDosh O meu heavy é que eu coloquei o Rus Roda DRAGONBOR 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 Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse meu gameplay meio lagado Quem quer falar alguma coisa? Mário, não, né? Tô meio que lagada, cara Não, quer falar alguma coisa pros caras? Ah Vocês tem muitos vídeos aí com alguém, né? Ai, que clichê Que clichê Ajudem ele a comprar um PC novo Se vocês estão vendo que tá precisando Não, mas eu vou dar um jeito aqui Minha placa de vídeo tá ruim mesmo Eu preciso comprar outra Eu tô gravando por Vamos deixar vocês sem vídeo É, mas aí Eu acho que ninguém mais assistiu Nessa ponta aqui Eu tô vendo meus itens, sabe? Ninguém mais tá assistindo Quem já apertou o foda-se, sabe? Ou talvez eles estão assistindo Por causa da voz da Lari Porque nossa, mulher Eu não sou mulher, cara É Rockstar Falou É verdade Vamos pra VECO, gente Desculpa decepcionar vocês agora Bem no final do vídeo Mas vamos pra VECO Mas é isso aí, galera Será que você tenha gostado? Quer falar alguma coisa ou não? É, ajudem ela a comprar um vídeo Não, uma coisa útil Não coisas idiotas Uma coisa útil Cleaners on Birds Isso aí Não entendi o que você falou Mas tudo bem Então é isso aí, galera Então valeu e Falou Até mais Tchau